E os líderes e seus projetos na participação em último lugar do programa do dia de hoje. Teremos a apresentação de diversos projetos e há 12 apresentadores e a gente talvez precise de mais tempo. Teremos alguns segmentos e depois abriremos também para perguntas. Então é um prazer para mim, mais uma vez, poder apresentar. Acho que nós todos já vimos esses assuntos que o doutor Jim tem apresentado e nós estamos muito felizes de recebê-lo para a segunda palestra, doutor Jim Spickard. Então, novamente, passamos a palavra para o doutor Jim Spickard. Ok. Permitam-me colocar aqui e compartilhar a tela. Vocês todas estão vendo? Conseguem visualizar a tela? E dessa vez, isso realmente é importante, porque eu acredito que essa palestra talvez possa lidar com algumas questões, ou talvez até levantar outras perguntas que não abordamos na primeira palestra. Eu, principalmente, sou conhecida como etnógrafo e sociólogo da religião e antropologia na Universidade de Redlands. E quero falar um pouco sobre a etnografia. Nós precisamos entender algo sobre a história da etnografia. E dizem que os antropólogos, principalmente, sabem mais sobre a etnografia e como utilizá-la nas pesquisas. A palavra etnografia, literalmente, significa escritos sobre pessoas. E tem algumas questões sobre isso. Para falar, escrever sobre pessoas, precisamos investigar sobre a vida das pessoas. Estamos relatando sobre essas vidas para outros. Então, há um processo de tradução, de levar as pessoas de um lugar, com a intenção de comunicar como são essas pessoas para pessoas em outro lugar. E descobrir como que podemos relatar o que realmente está ocorrendo na vida das pessoas. Os antropólogos achavam isso fácil, mas, na verdade, não é. Os teólogos, os etnógrafos teólogos, acreditam que isso é fácil, mas precisamos reconhecer que isso é extremamente difícil e complexo. E etnógrafos que não são teólogos, agora vou dar para vocês uma ideia de como refletir sobre isso de forma diferente. Vamos começar com as origens e o panorama histórico. A etnografia, essencialmente, tem a ver com disciplinas intelectuais. Uma delas é a etnografia colonial, principalmente de respeito com franceses, ingleses, americanos. E a etnografia cresceu da necessidade, do interesse de controlar colônias externas ou internas. E temos o trabalho no Sudão com os povos noer, como exemplo. Temos o sistema britânico colonial, tipicamente a forma como faziam as coisas e como lidavam com as colônias e a burocracia envolvida. Não conseguiu encontrar nenhum tipo de governo ou sistema político operante. Então, as provas, as evidências eram difíceis, mas ele conseguiu identificar que eles estavam realmente tentando ir contra os italianos. Isso tem a ver com as colônias. Um segundo exemplo nos Estados Unidos da América, que eles chamam de selvagens culturais, ou cultural salvage. Com relação à sociologia, nós tivemos o mesmo processo acontecendo na Escola de Sociologia de Chicago. E eles estavam envolvidos com um movimento chamado Movimento de Assentamento de Casas. E estudando imigrantes e a pobreza. E tentando descobrir como transformar pessoas de classe média baixa como pessoas que pudessem ser levadas para a classe média. E tentar identificar que coisas poderiam ser feitas para deixar as classes mais baixas no seu lugar. E como exemplo, temos o trabalho de W.F. White Street Corner Society. Existem seis estágios na etnografia. O estilo antigo e o estilo novo. O estilo antigo, 1870 a 1970. E vamos brevemente dar uma olhada aqui no estilo antigo. que investigava como que era a concepção dos povos primitivos. Alguns povos no México, em 1860 aproximadamente. Spencer e Giller. Trabalhando com as tribos nativas da Austrália Central. E a vida religiosa com base no trabalho de Spencer e de Gillen. E nos Estados Unidos, tivemos o que chamamos de etnografia de resgate. Temos o trabalho de Mathilda Stevenson, que estudou os Zuni e os Zunians em 1881. E coletou diversos dados, informações sobre esses povos. Etnografia dos povos autóctones Zuni. E tentaram descobrir o que os avós e os avós dos avós e quais eram, como eram os registros de campo feitos naquela época. E também havia diversas coisas que as pessoas estavam tentando fazer, mas não sabiam o que estavam fazendo culturalmente falando. Temos Frank Cushion. Vemos essa imagem bem específica em alguns textos da etnografia. E temos esse indivíduo que entrou em tribos dos povos Zuni. Era um homem branco. E fazia coleta de dados. E esse não é, inclusive, uma roupa típica dos povos Zuni. A pessoa do lado direito era um etnógrafo, uma etnógrafa brilhante. E ela foi junto com Stevenson, em Washington, D.C. E era uma espécie de princesa Zuni. E muitas pessoas queriam jantar com ela. E acabou fazendo amizade com algumas pessoas. E Stevenson descobriu que, na verdade, se tratava de um homem que se vestia de mulher. Fazia essa coisa de cross-dressing. E, na verdade, era um etnógrafo indo para Washington, D.C., trazendo conhecimento para os povos Zuni sobre esse governo poderoso de Washington, D.C. Os etnógrafos são muito complexos e complicados. Têm umas ideias muito específicas sobre como devemos nos conscientizar do que estamos fazendo. Em segundo lugar, um segundo estágio seria o relativismo cultural e não mais olhando as pessoas como primitivas, mas algumas pessoas vivendo em mundos conceituais diferentes, não com o sentido de um mundo ser melhor do que o outro. E tem esse Ruth Benedict. Tem essas obras, que são famosas, Patterns of Culture, The Crescentennial of the Sword. E elas observavam esses povos em um nível cultural. Tentando encontrar as pessoas de uma forma mais igualitária. Temos também a Margaret Mead na década de 20, 30 e também na década de 50. E acreditando que o Ocidente não era a medida correta para comparar com outros povos e como eles deveriam ser e se comportar. Em terceiro lugar, na década de 50 e 60, temos o que chamamos de Antropologia do Desenvolvimento, onde intelectualmente estavam buscando as formas como as atitudes das pessoas ou dos povos mudavam no processo de modernização. que não é um termo que nós usamos. É uma abordagem teórica distinta. E temos esse livro de Alex Inkels, que se chama Exploring Individual Modernity, Explorando a Modernidade Individual e Comparando o Tradicional com o Moderno. Etnograficamente falando, temos Louise e George Spindler, que exploravam as descontinuidades psicológicas e sociais na mudança cultural. Nos Estados Unidos, no sul da Alemanha, eu trabalhei com eles. No sul da Alemanha, eles foram meus professores e também fizeram trabalho na Guatemala, numa vila de Santiago, por quatro ou cinco anos. De qualquer forma, esse é o tipo antigo da etnografia. E o estilo novo começou na década de 70 com a percepção de que os etnógrafos etnógrafos vindos do Ocidente tinham uma maneira, uma forma de compreender a vida, como, por exemplo, Clifford Gerritz. E o trabalho do etnógrafo seria como compreender a maneira das pessoas verem o mundo, traduzir isso de uma forma que poderia ser compreendido fora de sua cultura. E temos aqui o livro The Religion of Java, A Religião do Java, e recortando essa abordagem. Na década de 80, a antropologia e os antropólogos, não estou falando dos sociólogos, mas os antropólogos começaram a reconhecer a sua própria cumplicidade dentro do projeto colonial. Quer dizer, eles começaram a abordar isso. Eric Wolf, nós tivemos que, então, perceber até que ponto o seu trabalho e a sua abordagem acabou moldando as suas próprias conclusões. A mesma coisa para os outros. E esses são três antropólogos proeminentes desse período. E as obras para ler aqui seriam, deveriam ser vistas como uma crítica desse conceito de que a Europa tem história e nenhum outro país tem história. Então, nós temos que lembrar que isso já faz parte da teoria eurocêntrica há muito tempo. Talal Saad com o livro Genealogies of Religion, quer dizer, todos eles trabalham com essa oposição e o Arjun Apadurai com a Modernity at Large, olhando essas mudanças em consciência que acontecem dentro da sociedade global, que é moderna, mas é moderna e localizada. São obras mais teóricas, mas cada uma delas e cada um deles conseguiu fazer trabalhos muito detalhados em locais específicos. E aí, o sexto estágio é o que nós chamamos de foco na representação. E o livro no qual eu trabalhei com vários outros sociólogos em 2002 se concentrou nisso, nessa noção que é ver essa segunda metade desse... do trabalho do etnógrafo, quer dizer, por um lado, nós investigamos a vida de outras pessoas e, por outro lado, nós retornamos e tentamos representar isso para os outros. E, então, esses autores aqui olharam esse processo de escrita e como esse processo de escrita molda aquilo que os nossos leitores entendem a respeito do que está acontecendo. Aqui vemos alguns exemplos. O livro de Leitch, Political Systems of Highland Burma. E nós estamos vendo aqui de uma forma bem específica esse trabalho em Mianmar e vemos como o seu trabalho funciona, como a cultura funciona, mas ele se vê como alguém externo, ele diz que teria uma visão melhor do que os próprios Caxim teriam. Mas a nova etnografia, e aqui eu mostro alguns casos de exemplo, como, por exemplo, Ramabata, que fez um estudo brilhante sobre uma família, um negócio de família no Japão, que tinha uma pequena empresa, e que mostra como a cultura afeta a vida corporativa e a vida familiar. Então, ele observa o comportamento e a perspectiva das pessoas, e no caso dos japoneses, era justamente tudo que eles não falam. Então, ele descreve muito bem a entrada dele numa reunião, por exemplo, e ele foi convidado para aquela reunião, e só tinha uma cadeira naquela reunião. Aí ele senta na cadeira, e ele é nipo-americano, ele parece japonês, e ele podia passar ali, e as pessoas não percebiam que ele era de fora. E ele sentou naquela cadeira e ouviu aquele jeito de todo mundo recebê-lo mal, porque ele tinha sentado na cadeira do convidado de honra, e ele virou para uma pessoa em inglês, e aí todo mundo começou a respirar de novo e percebeu, ah, tudo bem, ele não conhece nada disso, eles perdoaram ele por aquele erro, por aquela gafe social. Mas, esse episódio, ele mostra algo muito importante a respeito dessa cultura, é um processo de descrição, mas também é uma forma muito interessante de traduzir como essas coisas funcionam, e encontramos esses dados em praticamente todos esses casos. Agora, a diferença aqui, e isso aqui é muito importante, é que esses etnógrafos antigos pensavam que eles podiam ter uma perspectiva quase como se fosse o olho de Deus sobre as pessoas que eles estão estudando, e os novos sabem que é impossível fazer isso. Agora, o etnógrafo antigo, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes esquecia que ele também tinha um local social, quer dizer, por exemplo, o Frank Cushing entrou lá naquela aldeia Sunni e ele entrou na casa do governador e colocou a sua rede ali e ficou lá dois anos. E o governador é o que nós chamaríamos, na verdade, de um ministro de relações exteriores, quer dizer, o importante era manter o poder colonial distante da colônia. Então, ele não pode expulsar aquele cara. Qualquer pessoa que chegasse na minha casa e montasse uma rede no meu quintal, eu expulsaria rapidamente. mas os Sunni não tinham esse poder, essa autoridade. Então, eles tiveram que achar uma maneira de trabalhar com aquela situação. O Cushing nunca percebeu que ele tinha essa posição social que determinava uma autoridade perante aquele povo. E isso acabou moldando toda a escrita dele a respeito disso, mas ele não sabia. Os novos etnógrafos desse novo estilo reconhecem que o seu local social molda aquilo que eles conseguem ver. E essa é a mensagem, porque aí não existe mais desculpa para nós como etnógrafos, porque nós sabemos que aquilo que nós levamos conosco para o campo molda aquilo que nós vamos ver, não só como nós somos como indivíduos, mas a nossa posição social, a nossa perspectiva, como é que a nossa cosmovisão acaba moldando aquilo que nós encontramos. é isso, essa é a história do que eu queria falar e agora eu vou olhar para o relógio para conseguir vê-lo aqui na minha tela. Eu vou começar agora voltando para esse mesmo slide, porque esse é o ponto principal na segunda parte da minha palestra, quer dizer, o mais importante aqui é o que os etnógrafos chamam de reflexividade e eu sou fotógrafo, então essa metáfora funciona para mim, mas eu acho que outras pessoas podem entendê-la, porque fazer etnografia é como usar uma câmera, todos vocês aqui usam a câmera, você aponta a câmera para um ponto e você tem uma lente ou plástica ou de vidro na frente da câmera, tem a luz que entra pela lente e aí ela vai recair, por exemplo, num sensor digital, no momento, para a maioria das pessoas, algumas pessoas usam ainda o filme fotográfico, mas tem umas placas de vidro e os primeiros fotógrafos usavam asfalto e a luz caindo no asfalto criava aquela imagem e quando você está tirando foto da sua família, dos seus amigos num evento, você sabe que você está vendo o que está ali, você está de fato me vendo aqui no meu escritório através da câmera que eu estou colocando, vocês estão vendo o Afe na frente de vocês, ele está no escritório dele, isso é real porque é objetivo, mas não dá para ver o que está às margens, eu tenho bagunça aqui de um lado, bagunça do outro lado, mas ninguém está vendo, ninguém está vendo o que está atrás de você, porque a câmera não vê atrás de você, e a não ser que você tenha uma câmera de 360 graus, por exemplo, então é como usar uma câmera, porque a câmera vai fotografar o que ela está vendo, mas ela não vê todas as direções, e a etnografia funciona assim, o etnógrafo vê aquilo para o qual ele está apontado, e de onde você estiver, você vai moldar a foto, a etnografia é exatamente igual, você vê a partir de um ponto de vista, não dá para ver tudo, você precisa saber de que maneira o seu ponto de vista vai moldar a sua visão, alguém perguntou, será que eu posso fazer pesquisa na minha própria denominação, na minha própria igreja? Tudo bem, mas onde você está, a sua posição dentro daquela denominação ou naquela congregação, vai moldar o que vai aparecer na frente da sua câmera, não significa que você não vai descobrir coisas, mas você precisa saber aquilo que você não consegue ver, então a pergunta mais importante para o etnógrafo é, o que que o seu ponto de vista está te impedindo de ver? E o que que molda esse ponto de vista? Um monte de coisas, olha só essa lista, não é uma lista exaustiva, o fato de eu ter 72 anos de idade, com certeza molda o meu ponto de vista, porque eu lembro que eu cresci na época da Segunda Guerra Mundial, na ameaça fascista, isso fez muita diferença, o meu gênero molda as coisas, classe social, raça, etnia, cultura, religião, teologia, isso tudo molda quem nós somos, nós sabemos disso, nem todos os sociólogos sabem, mas nós sabemos, e nos molda, porque nós nem muitas vezes estamos tão conscientes desses fatos quando começamos a pesquisa, o nosso país, e a era na qual vivemos, nós vivemos num mundo diferente hoje, é um mundo diferente do que era há 20 anos atrás, há 30 anos, e isso muda, molda o que nós consideramos ser história, consideramos tudo isso, esses são os elementos sociais e históricos que moldam o ponto de vista, e como eu falei, essa lista não é exaustiva, mas é uma lista, e vocês podem acrescentar coisas a ela, mas cada um de nós como indivíduos possui outros fatores que moldam, por exemplo, a família da qual eu venho, isso me moldou, ter a experiência específica de ter casado a morte da minha primeira esposa, dois filhos que eu tenho, casei de novo, tudo isso molda quem eu sou e o que eu estou vendo, só para fazer aqui um comentário, eu escrevi um livro chamado Sociologias da Religião Alternativas e a abordagem ao sagrado acaba colocando isso em primeiro lugar, a família molda as coisas, essa noção de que nós somos construídos pelos relacionamentos que temos e temos que levar isso em consideração e uma etnografia da posição de Confúcio nunca levaria isso em consideração educação experiência de vida personalidade amigos probabilidades por exemplo eu conheci o Afe há 20 anos atrás numa conferência na na Dinamarca e ele estava ali com o seu mentor e eles dois me convidaram para conversarmos nós três nos temos bem e eu e o Afe fomos colegas de quarto em algumas conferências o Afe mudou a minha perspectiva a respeito de algumas coisas e ele é assim e eu tenho que levar isso em consideração então nós temos questões históricas sociais e pessoais que vão moldar o nosso ponto de vista e tudo isso molda o que nós conseguimos ver no campo e aquilo que nós vamos retirar precisamos reconhecer como esses pontos de vista moldam a nossa visão e isso se tornou muito claro para mim nos 13 anos que eu trabalhei com essa questão do ativismo católico como eu falei para vocês tem um paper todo lá no Dropbox sobre esse assunto e eu ainda vou colocar outro depois esse aqui é um movimento leigo católico radical iniciado por Dorothy Day na década de 30 e eles trabalham com um catolicismo muito ortodoxo e uma política de esquerda e a Dorothy Day é só para explicar muitas vezes os católicos pensam que precisam retirar esse sistema social que faz com que as pessoas sejam oprimidas pelo capitalismo e Los Angeles como uma das comunidades mais ativas nessa área isso começou em 69 eles tem uma comunidade na parte leste da cidade num bairro mais pobre e eles tem distribuição de sopa numa estrada bem pobre lá em Los Angeles e é o local no qual 5 mil pessoas moram na rua em situação de rua porque eles não têm onde morar e eles têm esse restaurante comunitário desde o final da década de 60 e eles trabalham com os pobres mas isso acompanha os seus amigos na rua eles não estão tentando resgatar os pobres não estão tentando ajudar aquelas pessoas de outra forma eles estão ajudando na viabilidade quando eles não estão trabalhando com os pobres eles estão protestando contra qualquer que seja das guerras que os Estados Unidos têm entrado nos últimos anos e muitos deles foram presos muitas vezes por diferentes atividades em 1991 eu comecei um projeto de entrevistas com eles com esses católicos ativistas católicos para entender o que que essas pessoas que são ativistas católicos há tanto tempo como é que eles descrevem esse relacionamento entre a sua vida espiritual e a sua vida de ativista e a realidade é que eu entrevistei 60 a 70 pessoas e as respostas eram todas diferentes mas eu entrevistei muitos deles e aí eu comecei a frequentar a missa lá na quarta noite nessa comunidade que eles tinham porque era muito agradável eu gostava e aí nos outros 13 anos eu levava os meus alunos para participar da missa interagimos com a comunidade e era uma missa muito incomum e aí eles levavam a sopa abençoavam a sopa e levavam para todas aquelas pessoas vulneráveis ali e em algum momento aquilo me fascinou sabe era um projeto de etnografia mas a questão que me despertou a esse respeito foi como é que eles mantêm o que parece uma tarefa ativista quase impossível eram 5 mil pessoas morando na rua dormindo na rua quando eles começaram e ainda tinha 5 mil pessoas lá naquela mesma estrada ainda tem essas pessoas hoje apesar da prefeitura já ter investido não sei quantos trilhões de dólares para abolir essa condição de pessoas em situação de rua e o problema continua ali tem cada vez mais gente na rua mais gente em algumas comunidades mas tem mais gente na rua como é que você mantém essa energia e esse entusiasmo para continuar engajado não só quando as atividades civis estão tentando te atrapalhar mas também quando a sua própria autoridade da sua igreja está tentando te impedir de fazer o que você está fazendo mesmo que você esteja praticando aquilo que na sua perspectiva é uma atitude muito católica e eu ficava pensando como é que eles fazem isso e a resposta curta é que eles têm uma vida espiritual muito rica então eu trabalhei com etnografia fenomenológica mostrando as experiências das pessoas indo à missa e como isso faz com que eles se sintam renovados e isso reforma a comunidade e reforma as emoções que produzem essa sensação esse senso de devoção e dedicação como eu falei eu vou colocar esse paper mais longo no dropbox mas a questão aqui é que tudo que eu vi ali e anotei aconteceu não era uma uma atividade subjetiva era uma atividade objetiva mas fui eu que apontei a minha câmera interna e fui eu que escolhi que parte da vida da comunidade eu queria destacar baseado naquilo que eu achava que era importante e eu demorei uns 15 anos mais ou menos acho que 10 ou 15 anos depois que o trabalho de campo tinha acabado para que eu pudesse perceber que tinha sido as minhas próprias lutas teológicas a respeito de como devemos manter esse compromisso ativista e como a força espiritual te capacita que me fez fazer aquelas perguntas eu o que eu percebi foi que a resposta está ali estava certa porque eu passei o último ano inteiro do meu trabalho de campo conferindo para me assegurar de que era certo e eu pensei bom é isso que está acontecendo e alguns meses depois você observa o processo e eu vi o lugar onde aquele ritual noturno tinha mudado um pouco mais significativamente eu pensei sim eu estava certo então as minhas conclusões tem a ver com são boas descrições com o que estava ocorrendo mas a minha própria teologia me levou a essa direção particular que eu não conseguia ver o panorama geral então é disso que eu estava falando com relação a colocar a câmera numa direção diferente eles acreditavam que havia outras coisas mais importantes e é assim que a gente trabalha com a etnografia agora esse livro aqui em particular eu gostaria de sugerir fortemente que vocês procurassem encontrassem para trazer essa parte essa virada reflexiva para etnografia da religião porque na época que esse livro saiu eles estavam lendo a antropologia contemporânea e alguns estudiosos eu não concordo com eles mas a gente não vai falar sobre isso hoje e aqui eu gostaria de apresentar algumas habilidades que precisamos ter para desenvolvermos bem a etnografia reflexiva precisamos ouvir bem as pessoas e ao ouvir as pessoas isso significa ouvir o que elas estão falando de fato e não o que você imagina que elas estão falando você precisa estar completamente surpreso se você você precisa estar absolutamente estupefato se não tem algo acontecendo você precisa reconhecer reconhecer sua própria bagagem cultural e quando eu falo de bagagem cultural eu me refiro ao ponto de vista histórico cultural e pessoal que te formou porque se você não percebeu o que te moldou você não vai ser capaz de perceber algumas coisas então você precisa se perguntar deixa eu descobrir o que me levou ao campo e ajuda ter a disposição de estar vulnerável é uma característica psicológica emocional se você tiver disposição a vulnerabilidade isso vai te ajudar e você precisa estar disposto a defender e a defender não só defender a perceber os pressupostos seus próprios teológicos e culturais se você estiver fazendo etnografia corretamente provavelmente isso vai te levar a uma crise na fé e isso é bom e você vai sair dessa dessa crise de fé talvez diferente do que você entrou você vai ser desafiado se você se permitir ser desafiado eu certamente fui desafiado e isso fez muita diferença esses pontos são mais importantes do que a mera técnica e tem uma pergunta importante de sempre fazer o que é que eu não estou vendo e por que eu não estou vendo ok então agora a gente vai falar sobre fazer etnografia eu acho que as pessoas realmente querem saber sobre isso o que os etnógrafos fazem então esse aqui é um dos meus professores ele descobriu a etnografia como sendo algo que você interage de uma forma profunda com as pessoas você conversa com as pessoas você percebe essas nuances quando você não está de fato fazendo nada é que vão te dar as pistas do que você precisa saber a medida que ele descreve seu próprio processo de trabalhar na ilha das filipinas e ele ficou se perguntando ele se fez várias perguntas e foi assim que ele descobriu coisas muito importantes sobre aqueles povos então tem algumas questões básicas aqui etnográficas que eu descrevo no meu livro vocês precisam observar o o eixo do comportamento acontecimentos padrões sociais então essas são algumas questões que eu gostaria de destacar eu vou pular um pouco essa parte do jorei porque eu falei um pouco sobre isso na outra palestra o que a maneira como eles descrevem isso no texto mas eu acho que aqui nesse slide eu vou pular também eu ia entrar nesse assunto mas acho que a gente talvez esteja gastando muito tempo então existem três objetivos principais da etnografia um o que as pessoas fazem dois qual é a sua compreensão compartilhada do seu próprio mundo ou seja conhecimento cultural e número três quais são padrões ocultos que podemos descobrir ou encontrar em suas vidas eu poderia expandir mais sobre esse assunto depois no momento de perguntas e respostas mas agora não temos muito tempo para entrar em detalhes e esse é um exemplo de como fazer anotações de campo isso também está contido no livro e basicamente você pega um pedaço de papel e faz quatro colunas e numa coluna você coloca os detalhes externos então por exemplo no dia tal e tal eu estava indo à missa e essas pessoas estavam lá e a pessoa tal era o celebrante da missa e são questões interessantes porque geralmente no caso do catholic worker eles descreviam os protestos e como era a missa e como as pessoas eram presas e às vezes um membro da comunidade estava celebrando a missa e precisava ser retirado essas são as questões externas detalhes externos de segunda coluna o que você observou são detalhes uma lista detalhada de tudo que a pessoa de fato conseguiu ver e a chave é entre o que eu observei e meus pensamentos sobre o que eu observei e essas duas coisas precisam estar em listas separadas em colunas separadas porque senão você precisa voltar quando você voltar nas suas anotações de campo você pode se confundir será que foi algo que eu vi será que foi algo que veio de mim se você usar essa fórmula esse formato que eu estou mostrando no slide então é possível realmente distinguir entre uma e outra à medida que você está no campo você a pessoa provavelmente terá diversos tipos de pensamento talvez você possa pensar olha eu acho que o que será que a pessoa tal poderia dizer sobre isso e são outras ideias ou comentários ou ideias mais convencionais ou não convencionais podem ter a ver com o que você está observando mas também conexões porque o que você está observando quando você voltar nas anotações você vai perceber o quão significativos são uma vez eu estava ensinando na pós-graduação alunos ao redor do mundo inteiro e tinha uma aluna um aluno que estava estudando um grupo de dança chamado GUTO e eu coloquei para os meus alunos e 15 minutos depois eu recebi um e-mail dela dizendo aonde que você coloca os pensamentos malévolos os pensamentos ruins nessas colunas e esse exemplo foi talvez você possa estar tendo uma entrevista com alguém e vem uma voz na sua cabeça que diz essa pessoa provavelmente está mentindo para mim e você não tem provas disso mas algum sinal de alerta surge na sua mente que você pensa isso e você coloca aqui nessa última coluna não é algo que você observou não é algo sobre o que você observou o que você pensou que observou mas é a última coluna tem a ver com correlações mas você vai rastreando esses pontos e talvez isso possa surgir com alguma periodicidade e você anota e vê a correlação que tem com outros dados que você coletou talvez alguns meses depois toda vez que alguém traz um assunto em particular você tem essa sensação de que eles estão mentindo para você ou que não estão respondendo a sua pergunta diretamente e nesse caso talvez você possa descobrir algum padrão oculto para investigar e você aceita você não pressupõe que a sua primeira impressão é a que está ocorrendo mas talvez haja algo além disso você possa levantar uma questão uma vez eu estava num projeto que eu sabia naqueles dois dias já de entrevistas eu sabia que o pastor iria deixar para o cargo eu não tinha nenhuma prova disso ninguém reclamou sobre nada mas estavam falando sobre o pastor como se ele já tivesse saído da igreja e na realidade isso é algo que estava acontecendo mas não teria como eu saber disso então no fim das contas ele realmente deixou o cargo então essa é uma ferramenta poderosa é importante você precisa fazer anotações e se você estiver fazendo um bom trabalho como etnógrafo você vai fazer muitas anotações e você pode a não ser que você desenvolva uma memória muito fenomenal e descubra uma outra forma de fazer ou talvez quando você deixe o local o campo você possa fazer as anotações quando você está fazendo a análise de dados essas anotações são cruciais são muito importantes aqui no slide é possível ver alguns fatores identificados na literatura como sendo fatores importantes então você também faz a revisão de literatura entrevista as pessoas e a literatura informa os pontos importantes para a pergunta então naquela pergunta ela se relaciona com este ponto aquele ponto ou aquele ponto quais aspectos do trabalho e isso forma um código preliminar uma espécie de codificação preliminar a questão principal para organizar a análise de dados é a codificação ou seja se trata dos códigos eu mencionei com relação ao estilo antigo que era um cartão de 3.5 então o novo estilo de codificação eles usam QDA software ou Max QDA como uma forma de análise de dados de organizar os dados coletados que é muito bom mas então conceitualmente falando se trata exatamente da mesma coisa o software Max QDA ele demonstra resultados de modo que você pode identificar os padrões e você coloca os padrões você faz a coleta de dados e joga no software QDA e a mesma coisa que se você jogasse num programa estatístico mas na verdade você precisa ir logando separadamente é muito valioso mas você precisa se questionar ao fazer dois exemplos esse é o Edmund Leach na Birma na Birmania e ele coletou dados das tropas japonesas invadindo e atravessando um rio e ele ainda escreveu sobre sistemas políticos o problema com o livro é que no livro a pessoa tinha uma memória muito boa mas não tinha não tinha os dados escritos as anotações e tem um outro um outro caso o livro chamado On The Run à direita e ela destruiu as anotações de campo para proteger os dados então a etnografia é um tanto quanto difícil então eu não vou dar esses exemplos aqui eu não vou falar sobre etnografia visual talvez em outro momento e aqui agora a questão são as perguntas que vocês têm eu coloquei esse link no chat também e vocês têm esse link então eu posso responder as perguntas muito obrigado Jim novamente por essa por essa exposição profunda do trabalho da etnografia e do que se trata acho que a sua apresentação mostra também para nós o que a etnografia não é e isso torna algo mutuamente interativo temos aproximadamente 10 minutos para perguntas e respostas então sem mais delongas eu vou abrir para perguntas então e dizer se algum participante tiver alguma pergunta ou comentário você pode virtualmente erguer levantar a mão em reactions você clica em reactions e clica em raise a hand você pode virtualmente levantar a mão eu acho que o Tayo já tem uma pergunta então Tayo e depois Babatunda por favor se vocês puderem dizer de onde vocês são e depois o Jim Spickard irá responder Tayo pode fazer sua pergunta muito obrigado doutor Jim Spickard eu percebo que a etnografia realmente é algo muito difícil muito complicado e eu estou fazendo meu doutorado e olhando observando a história da etnografia entre o estilo antigo e o estilo novo a maneira moderna de fazer eu percebo algo com relação ao tempo que os etnógrafos gastavam no campo ou no local de pesquisa você fez menção com relação ao deep hanging out ou seja interagir de forma profunda eu queria entender mais ou menos como seria essa interação mais informal no estilo moderno ou novo estilo de hanging out ou de interagir de uma forma mais informal com as pessoas queria entender melhor porque a etnografia é profunda eu queria saber quanto tempo o etnógrafo deveria interagir com as pessoas dessa forma meu nome é Tayo e eu sou da Nigéria perdão por não ter falado isso antes muito obrigado talvez você tenha entrado depois Tayo muito obrigada pela sua pergunta e Babatunda sua pergunta ou comentário por favor muito obrigado Jim Spickard pela excelente exposição sobre a etnografia a minha pergunta tem a ver com a perspectiva experiencial ao longo dos anos como você lida com a saturação de dados principalmente quando você está no campo e você continua colhendo dados e precisa fazer a análise desses dados Babatunda você pode dizer por gentileza da onde você fala eu estou na Nigéria e atualmente no Reino Unido responda responda essa então e depois responde a outra elas são relacionadas a Fê ok eu já perguntei para vários dos meus professores George Louis Spindler eu passei alguns verões com eles durante 35 anos e outros professores e há algumas questões eles escreveram alguns papers sobre isso e alguns artigos e no final do trabalho eles tiveram que reescrever o livro que eles tinham escrito porque eles chegaram a novas conclusões a respeito de coisas que eles tinham visto portanto isso é a longo prazo e eu sei que Paul passou 43 anos num outro local mas durante esse tempo acho que ele passou cinco ou seis anos no local e isso não é incomum Matilda Stevenson passou é muito tempo foi muito tempo nesse tipo de pesquisa é difícil para alunos de pós-graduação professores mas você tem que passar tempo o suficiente ali que te permitam ver coisas que você nunca teria visto se tivesse ido por pouco tempo claro que você começa a notar do minuto que você chega no local porque você vê as coisas assim que você chega e as coisas não se repetem logo e aí você vai perceber só depois ah eu já me acostumei com isso aqui George falou comigo por exemplo quando ele voltou para Manamani e eram todos amigos dele ele já não os via há muito tempo e ele então saiu do carro muitas pessoas apareceram e eles estavam jogando um jogo de apostas e ninguém falou nada com ele e ele falou será que eu ofendi alguém o que que está acontecendo e aí depois de uns 15 minutos um deles virou e falou que bom ver você George que bom que você voltou e aí ele percebeu ah é eles operam muito mais lentamente nessas interações do que o pessoal na sociedade anglo-americana onde eu estava e aí você desenvolve esse tipo de noção cultural você se acultura e você sai aí você pensa puxa era assim mas poder entrar e sair o Renato e a Shelly Rosaldo acho que passaram 10 anos entrando e saindo do local e a Shelly morreu lá numa queda na montanha e e o artigo dele sobre isso é um clássico agora essa saturação de dados vamos lá chega uma hora que você não está achando nada novo e aí você precisa pensar um pouco mais e aí você tem que voltar entrar testar aquilo e sair pensar de novo eu estou esquecendo o nome da pessoa é um um etnógrafo que trabalha com uma corporação digital é uma uma empresa que nem existe mais mas o antropólogo passou um ano dentro dos escritórios e ele começa o livro descrevendo o momento que ele vai embora porque ele percebeu tudo aquilo que ele podia fazer depois de um ano aí ele teve que sair e escrever e começar a fazer outra coisa então é flexível na verdade dois meses não 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 é muito pouco na minha experiência é curto demais e você não vai chegar na saturação de dados a pergunta é saturação de que tipo de dado e é uma pergunta boa mesmo eu acabei me concentrando numa parte da vida dos trabalhadores católicos ali que não havia sido escrita por ninguém então eu saturei os dados sim foram 12 anos mas eu não estava lá o tempo todo e aí eu conferi durante o décimo terceiro ano acho que os dados estavam saturados sim se eu tivesse fazer uma imagem de todos se eu quisesse fazer uma imagem de todos eles eu ainda podia estar fazendo essa pesquisa obrigado Jim temos sete perguntas aqui já para vocês está acabando o tempo e o que eu vou tentar fazer vai ser ler três perguntas e aí você pode responder o que for mais fácil para você duas delas são sobre esses pensamentos malévolos e o que você faz com eles olha eles são dados mas não imagine que você está vendo coisas ruins mas pode seguir bem a primeira pergunta da minha lista vem de Francis Falacló da Nigéria e está agradecendo pela palestra e diz eu fico incomodado em ter que lidar com respondentes que parecem difíceis a próxima pergunta é de Josiah Taro do Zimbábue e a pergunta é como é que nós evitamos nos tornarmos nativos e como navegamos essa representação daquilo que estamos observando e a nossa posição social se quiserem se quiser responder com uma ou duas frases bem os respondentes vão ser difíceis mesmo você também vai ser difícil faz parte trate-os com o máximo de respeito que você puder e e fique grato que você não é casado com nenhum deles é é é isso ser humano é ser humano eu não me preocupo tanto com isso não espere que tudo seja fácil espere que as pessoas te desafiem te questionem e perguntem ah o que que você está fazendo aqui as pessoas fazem esse tipo de pergunta para mim como é que a gente evita se tornar nativo esse era o grande medo dos antropólogos até o início da década de 80 foi por isso que a imagem do Frank Cushing parou em todos os livros de introdução à antropologia da da dos Estados Unidos porque as pessoas achavam que ele tinha se tornado nativo porque ele não falava para a agência de assuntos indígenas tudo aquilo que ele encontrava então ele estava se recusando a ser um espião de verdade eu não me preocupo tanto com isso não como é que nós navegamos essa nossa representação do que nós estamos vendo e a nossa posição social essa pergunta é excelente tem um amigo Ben Zuback que é etnógrafo de grupos religiosos e ele fala o seguinte você precisa ser um convertido em série para fazer uma pesquisa mas aí você tem que ser um apóstata também na hora de escrever porque você está tão perto dos dados e escrever com tanta exatidão e aí se você não gostar daquilo que você lê talvez você diga olha queríamos que fosse verdade mas não é acabou Jim eu eu acabei mas eu só queria dizer para a bimbola que eu tenho um artigo que fala diretamente sobre a sua pergunta está no Dropbox tem a ver com oito níveis de representação é de Landris e está lá no livro Personal Knowledge and Beyond e ele responde exatamente a sua pergunta como é que as pessoas tentam manipular ou moldar o que você está fazendo obrigado por ter respondido a pergunta da bimbola temos uma pessoa para fazer a pergunta que é senhora Noquelo qual é a pergunta que não foi respondida nós podemos depois responder naquele horário de amanhã eu não estou encontrando essa aqui tudo bem eu vou ler para você vou ler a pergunta da Rachel qual é o período mínimo que um etnógrafo deve passar numa pesquisa de campo tempo bastante para ter essa experiência de puxa quando eu cheguei eu não entendia nada tudo o que eu esperava era diferente não dá para planejar isso você pode fazer projetos de entrevistas e você pode colocar um limite de tempo sim mas não dá para fazer esse deep hanging out passar esse tempo se você só tem dois meses tudo bem ótimo faz só um projeto de entrevista mas nos chama de etnografia ótimo obrigado a outra pergunta de Kiyama acho que você já respondeu a pergunta de Kiyama falamos sobre o valor de desenvolver uma distância útil dos objetos de pesquisa como pesquisadores em certos lugares da África tem coisas que experimentamos que fazem parte de uma visão de mundo oculta ou de uma cosmovisão compartilhada muitos dos seus exemplos são de pessoas do ocidente estudando culturas não ocidentais muitos de nós somos africanos estudando realidade no nosso contexto você pode comentar um pouco mais sobre isso boa parte da minha própria pesquisa foi nos Estados Unidos trabalhando com americanos a igreja americana era uma delas uma daquelas que foi diferente mas metade das pessoas lá eram anglo e não nipoamericanas então há um nível no qual eu não diria que isso é diferente há um ditado na antropologia que diz que você tem que tornar o familiar estranho e o estranho familiar vocês na África conseguem tornar a África estranha e acho que a resposta é sim mas também vocês não são totalmente vocês não estão tendo que lidar com as pressuposições coloniais que aconteceram na colonização britânica por exemplo no período colonial as guerras eram suprimidas então todo mundo que estuda antropologia britânica naquela época eles estavam descrevendo locais que não tinham movimento ou ação e a questão não era essa só foi quando as pessoas começaram a ir para Nova Guiné e descobriram que havia uma estrutura social totalmente diferente que eles descobriram que aquilo que eles viam na África na verdade era resultado da oposição colonial e nós não levávamos o colonialismo a sério na época a gente não considerava isso mas não tem motivo para não fazerem isso na sociedade só temos que ser cuidadosos é mais difícil deixa eu dar um exemplo mais fácil aqui eu sou quaker eu não posso entrevistar os quakers da minha denominação eu nunca faria um projeto social entre eles porque eu acho que eu sei o que eles vão me falar então eu não vou conseguir ouvi-los direito os melhores livros sobre quakers foram escritos por jesuítas por exemplo então tente ficar fora da sua própria tradição você vai ver mais mas converse com as pessoas obrigado já acabou o nosso tempo mas eu quero usar a minha prerrogativa aqui como moderador para colocar aqui as outras duas perguntas e as outras perguntas que sobraram vão ficar para amanhã aqui vem uma pergunta de Okelo Ogueira do Quênia estou querendo saber sobre essas histórias santas ou malévolas que nós ouvimos durante as entrevistas etnográficas fazem parte da nossa parcialidade ou mecanismos de defesa para evitar a manipulação da pesquisa como nós podemos lidar com essa questão bem é o que eu estava sugerindo você tem que escrever e não só presumir que você já sabe o que é antes de ler porque talvez não seja nada sabe essa voz interna talvez seja só uma má digestão e aí você escreve e passa eu também diria que nós devemos escrever de uma forma que os dados não sejam úteis e nós acabemos ignorando isso evita que nós de fato presumamos saber algo a última pergunta nessa rodada aqui é do Félix Malawi ele pergunta você diria que a reflexividade descoloniza a etnografia quer dizer ela evita tornar o outro nesse outro externo como a etnografia pode ser usada para descolonizar ou descentralizar as perspectivas eurocêntricas é um passo em direção à descolonização mas não é ela não é suficiente sozinha e eu preciso mandar aqui um outro artigo que é o discurso presidencial do comitê em 2022 e ela acaba trabalhando com esse processo de reflexividade como um paralelo ao que os teóricos precisam fazer para descolonizar ou descentralizar essa teorização eurocêntrica é o mesmo processo mas opera em níveis diferentes é o tipo de reflexividade etnográfica que não é suficiente porque você ainda precisa trabalhar com uma bagagem intelectual existe uma descentralização da teoria americana que precisa acontecer é um processo paralelo e eu li sobre isso obrigado Jim estamos um pouco preocupados com o tempo mas é um comentário aqui nós vamos recuperar o tempo do intervalo essa é uma pergunta do Edson de Moçambique e temos aqui a tradução do Google a África leva a vantagem de ser pluri ou multicultural os países africanos são compostos por diferentes povos e grupos etnico-culturais nesse sentido somos estranhos sempre e com muitas coisas para aprender um do outro somos também muito próximos porque há ligações e não há culturas puras ou tradições puras então não é uma pergunta é um comentário só um comentário muito sábio inclusive excelente comentário obrigado Edson por este comentário que nos ajuda a realidade dessa diversidade e complexidade mas algumas vezes também a possibilidade de vermos o que é comum nessas diversidades complexas vou agora agradecer todos aqueles que tem feito perguntas e comentários e também as respostas brilhantes do nosso facilitador então agora devemos dar ao Jim uma outra salva de palmas muito obrigado obrigado